Agora vamos conferir mais um Toma Bronca. Quero abraçar, falei Baús, quero abraçar a Corizal. A Corizal, o município de A Corizal, é uma escola municipal em A Corizal. Recebi esse vídeo e vamos colocar no ar, porque não é assim que se trata. As crianças que querem estudar, as paredes da escola estão com risco de desabamento. Vamos conferir, porque a escola tem só 28 alunos. Vamos conferir essa triste situação lá no A Corizal. Bom dia, Edivaldo. Aqui é a Fernanda de Baús. Nós estamos com uma escola aqui em Baús, Baús e Círculo de A Corizal, onde essa escola está caindo. Uma sala de aula. Já fomos em A Corizal, falamos com o prefeito e o prefeito nada fez. A gente tem 28 alunos aqui na sala de aula e a gente quer uma ajuda, Edivaldo, porque essa sala está caindo. Nós vamos entrar dentro da sala de aula para ver, para você ver como é que está a sala de aula. Aqui é a sala de aula onde estuda 28 alunos e está caindo essa sala. Nós somos da prefeitura de A Corizal. O prefeito que o Eduardo Monteiro nada fez. Cortou também com o ar-condicionado daqui, onde estuda 28 alunos. Nós queremos uma ajuda, Edivaldo, porque tem 28 alunos. A minha filha estuda nessa sala de aula. Nós precisamos de uma ajuda antes que essa sala caia e os alunos que estejam dentro da sala. Muito bom, muito bom. Aí, aquele velho ditado, matou a cobre e mostrou o pau. Está aqui. É lá em A Corizal, viu, gente? Lá também tem problema, nossa. Lá também tem problema. Baús, município da Corizal. E o Baús é do município? É do Baús. É do Baús, essa escola? Município da Corizal. É, é município da Corizal. Ela mandou como a Corizal. Então, está aí, olha. Juntou a fome com a vontade de comer aqui. Mandei abraço agora há pouco para o Hélio, lá do Baús, e a escola é do Baús. Do Baús, sim. A nossa produção tentou entrar em contato com a Secretaria de Educação de A Corizal, mas não obtivemos resposta sobre essa demanda. Até esse horário, não. Vamos ver se a Prefeitura de A Corizal se manifesta com essa escola aí do Baús. Intervalo e a gente volta. Intervalo e a gente volta.